O Tapé do Ar, essa água aqui, como vocês estão vendo, vai direto para a Boqueirão agora, viu? Eu aqui já estou praticamente aqui na ponta de saída aqui em Tapé do Ar, viu? Passando a Boqueirão, muito bom. E vai direto para a Boqueirão, viu? Bora, rapaz, bora! Bora, rapaz, bora, rapaz, bora, rapaz.